Olá pessoas, estou dirigindo, vou passar aqui em frente ao apartamento agora e vou mostrar pra vocês como ele está e como é a vista todo dia que eu passo aqui, peraí essa é a vista do apartamentinho, tem que ir devagar aqui porque, né, muita gente e, olha que legal, está subindo o 11º andar, gente, só falta mais um e é o nosso eu nem acredito que chegou o dia de eu falar, meu Deus, só falta mais um e é o nosso é isso aí oi, onde a gente está? comendo esse deveria ser o vlog do gordo eu vou começar só a replicar um vídeo, postar duas vezes é sempre comida sim, mas são sempre lugares diferentes sim esse é o voo nosso, a gente mostra lugares diferentes aí sim a gente está num lugar que eu não vivo você que sabe é eu estou morrendo de sono, estou cansado pra caramba essa semana foi bem puxada pra mim lá no trabalho aí eu acho que hoje bateu a canseira né essa semana aí eu falei pra Leandro, eu quero comer estamos aqui comendo de novo mas hoje eu quero porção de batatinha frita tem uma batatinha frita amanhã a gente vai ver uma cadeira nova pra mim porque a minha quebrou ela se desfez assim, na verdade e eu não quero que o Leandro consente ela porque eu já estou de saco cheio dela também é são cargos é ali pra baixo olha isso ali embaixo e tem lá onde eu comprei a minha cadeira luxuosa gamer, streamer, youtuber aliás eu queria ter ido na Havan hoje sabe Leandro? hum hum ele ficou de me levar lá porque eu queria ver a panela que estava em promoção vai comprar a cadeirinha que a panela compra depois ele é chato sim não deixa eu comprar as coisas pra apartamento não nem o pug gente achei eu vi tinha promoção de pug pra vocês terem pug sim o cachorro esse latido não foi funcional com o cachorro é é tinha promoção de um pug promoção não tinha gente vendendo um pug pretinho eu sou louca por um pug o que vai ter nego encher no saco por causa dessa frase promoção de pug desculpa gente se você for digital alguma coisa em frente a isso sai sai do canal não é promoção pera ai deixa eu explicar não é promoção é que os pugs que eu tinha visto a fêmea está custando 3 mil reais eu falei promoção de pug no sentido que esse estava mais barato estava custando 1 mil reais mas ainda é caro é caro caro a gente sabe sabe mas eu quero um pug eu gosto de pug eu acho cachorro fofinho eu sei de todos os problemas de saúde que ele tem e eu vou arcar com as consequências disso porque eu quero um pug se você compra o cachorro adota me dá um pug pra adotar a gente adota não compra mas eu sei que aqui nesse canal não tem gente babaca que vai ficar xerica por causa dessas coisas enfim a promoção de pug vai dar sentido eu estou cansada gente eu estou cansada gente estou cansada gente desculpa bem cansada eu estou cansada eu estou cansada eu estou cansada eu estou cansada onde comem o que comem o que comem onde vivem quem são eles está todo mundo de prova que eu preciso tocar pelas minhas piadas eu estou mesmo ai que cena maravilhosa deu ruim veja eu acordei inspirado hoje eu queria gravar vídeo de maquiagem né só que ai como eu falei para vocês eu não tenho um ambiente muito prático para fazer isso né o que que eu fiz essa é a montanha de livros que fica um bom tamanho que eu estava testando a bateria está sem carga né eu vou precisar carregar porém eu tive que adaptar tudo tá vendo eu tirei meu computador tem coisa ali a tela está aqui isso aqui acho que eu vou pôr lá porque não vai me atrapalhar enfim um monte de coisa o que que eu não faço para vocês né gente vou tentar reproduzir a maquiagem de unicórnio que eu fiz aquela vez não prometo nada eu nem sei se ela vai ficar boa eu tenho que pegar algumas coisas ali no quarto da Letícia ainda porque ela tem o espelhinho e o fixador de glitter então é isso mas estou testando eu vou ver se o Tico aprova também porque eu não tenho tripé de mesa sabe eu preciso comprar um e porra Nubank fecha logo preciso comprar leite nova para não ficar usando a Canon a Canon não a Nicole por favor então é isso tá muito calor hoje eu preciso dar um jeito na minha vida acordei muito animada hoje meu ânimo está voltando graças a Deus e eu estou muito feliz com o canal muito mesmo vocês não tem noção gente não tem noção eu só tenho a agradecer a todos que me acompanham aqui porque é ai deixa eu sentar porque são carros né gente não tem muita coisa para mostrar é a minha vida é uma vida 100% normalzona e eu tento levar um pouco das minhas experiências para vocês tá então é isso fica com essa imagem bonita desse tripé de livro deixa eu ligar aqui tá vendo tá sem bateria eu preciso carregar ela antes mas é eu sabia que o dia gramática nova seria útil para mim só não imaginava que seria nesse tanto brincadeira eu só tô brincando mesmo gente eu uso ela pra caramba para consultar as minhas dúvidas principalmente na área de redação que é a qual eu trabalho tá bom gente então é isso é vamos lá deixa eu arrumar isso aqui e tentar gravar porque né só Jesus mesmo na casa ai eu apareço assim no vlog eu gravei né não sei se ficou bom espero que o Tico use esse vídeo porque deu muito trabalho eu fiquei um pouco atrapalhada porque né o primeiro vídeo eu espero que dê para usar de verdade e olha isso eu tô puro glitter gente puro glitter e iluminador né esse iluminador ele é maravilhoso gente enfim gravei para vocês vou mostrar a situação do quarto agora ai porque eu tive que tirar o meu computador do lugar essa é a atual situação tudo espalhado a luz tá ligada eu esqueci de desligar pega o espelho da Letícia daqui a pouco ela me xinga enfim é isso essa é a atual situação deem like naquele vídeo hein pelo amor de Deus oi 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 a gente tá indo no centro comprar uma cadeira porque é parecido a perpetinha quebrou o encosto da cadeira dela que mentira faz quantos anos que eu tenho aquela cadeira amor? tem tanto de dano que eu tô junto com o Leandro hoje é um pouco menos que antes você tinha a cor de rosa se a verdade é a cor de rosa lá ela quebrou o pé do jeito é que eita são casos passou um caminhão no par que eu caí da cadeira tipo ela entortou pra dentro e eu fui é quebrou aquela aí ela arrumou essa cadeira que ela tem hoje que é uma cadeira baratinha de escritório que gira e toca só que o encosto dela foi espanando o parafuso espanando o parafuso a gente foi apertando foi espanando o parafuso e agora não aperta mais só que aí começou as rodinhas saíram todo o silicone a rodinha quebrou então tá tá toda cagada a cadeira eu não quero uma marca e comprar outra é achei que eu ia ser mais comprar outra mesmo sim eu tinha oferecido a minha outra cadeira pra ela que não é uma cadeira maravilhosa mas ela é confortável eu achava ela confortável mas não tomei a bunda por vários anos só que eu me sentia torto nela desde quando eu comprei eu reclamava dela mas quando você tá com a cadeira que é impossível você encostar uma cadeira de um pouquinho torta é melhor ela é tipo presidente altinha só que a Priscila ficou de ver ficou de ver aí acho que a gente nem comentou no último vlog no último vlog eu não lembro se a gente falou isso ou não mas a edícula lá da minha casa pegou fogo deu curto em alguma coisa do meu irmão lá no fundo acho que no PC queimou todo o cômodo e a cadeira tava lá derreteu então agora vamos lá na lojinha onde eu comprei esta minha cadeira maravilhosa vermelha e preta Gamer Streamer 2018 eu vi uma numa outra loja que tá 55 reais eu acho que eu vou comprar ela o ruim de comprar as cadeiras muito baratas eu sei que elas não duram né mas eu não sei que depois talvez no AP a gente vai comprar outra é por mim ela comprava o maior são caras foda-se o parê que é assim e cacete mano aqui tem que ser piloto de fuga ontem me aconteceu isso duas vezes agora eu posso falar a palavra na vontade no YouTube porque ah verdade né tudo que a gente faz agora o YouTube corta a monetização tipo se mostrar um produto ele corta a monetização para todos os outros é verdade que eu vou contar vai tomar a cu YouTube vai mais ter monetização esse canal pronto não, já não vai ter mesmo porque a gente já não tem mil inscritos então já que eles cortaram a monetização por causa disso é eu posso falar meus palavrão a vontade gente então é isso aí eu falo palavrão o dia inteiro na minha vida real e vida que segue family friend ela é meu peru enfim são caras assim você tem que ser piloto de fuga quem me ensou a dirigir desse jeito eu porque aqui é assim ó se você o cara te olhou da esquina você pensou em encostar o pé no freio ele entra ai ele errou então agora eu faço assim o cara pensou em passar no par e eu solto as mãos e vou lá olhando pra ele ó eu não vou parar mano vocês não viram o que que aconteceu de real o cara se enfiou na minha faixa tive que jogar o carro e se tivesse vindo o carro? assim o cara tava com o Lancer Evolution andava muito bem pra ele ter passado e tá lá na cidade vizinha já essa hora mas ele virou devagarzinho no par porque é assim que você vai dirigir em seu carro mas dizia eu que a cadeira da Priscila por mim ela compraria né cadeirona já confortável passou o sinal vermelho eu não passei não essa cantada de pneu não é porque ela tá rápida da gente que a tinta que o prefeito usou aqui é a óleo na faixa de trânsito então você passa e ele canta o pneu mesmo eu sou toda errada essa cidade vizinha dizia eu que a cadeira da Priscila aí a gente vai lá na loja acho que a gente vai primeiro lá onde eu comprei a minha né aí depois a gente vai na Miguel Petroni aí depois a gente sobe indo pra academia lá tem uma outra que a gente vê umas cadeiras baratinhas também ah que trânsito quando chegar na loja vocês voltam pra cá tchau derrubei o iPhone vocês não precisam sair com tanta pressa então só o lado dele que o Leandro não deixou falar eu queria comprar a cadeira melhor mas porém não dá é é muito caro a cadeira que ele comprou e a situação de janeiro e fevereiro não tá lá essas coisas então a gente vai comprar de 55 reais parcelado em 10 ainda é é que essa minha daí desde de muito tempo sei lá acho que desde 2010 eu queria uma cadeira que o banco fosse igual de carro eu cheguei a fazer uma com o banco de carro mas quando eu terminei de fazer meu amigo precisou cheguei meu amigo precisou do banco de volta que ele tinha vendido o carro que tava lá encostado na casa dele quem? do século como é isso? ah essa da gente desconhecida ah tá e aí foi passando o tempo e lançaram essa cadeira gamer aí né por um preço absurdo e tal é um preço absurdo mesmo é aqui no Brasil ela é realmente muito cara pra uma cadeira e uma dica se vocês comprarem um banquinho recaro e as peças pra montar a cadeira sabe é mais barato e é mais confortável enfim agora algumas marcas estão né eu tava etiquetando umas umas marcas chinesas de cadeira estão vindo pra cá mais barato então tipo eu paguei 800 reais na minha e uma de qualidade boa é tipo 1.700, 2.000 reais na metade do preço quase mas tá lá é confortável é bastante ergonômica com a postura correta só não consigo usar o embosto da nuca aqui porque me dá dor de cabeça e aí ai sobei eu paro ali na frente então agora sim porque a gente chegar lá vocês voltam ô Thanos Priscila foi lá ver a cadeira só que ela não gostou das cadeiras de lá tava um pouco caras aí a gente veio parar nas casas vai ir é é é o seguinte gente tem que comprar o guarda-roupa e a cozinha é isso vai ser o mais urgente tirando o piso que a gente vai ter que comprar provavelmente no próximo mês ah sim por que eu preciso pegar o piso? a gente vai mais de um mês depois de terminar então a gente precisa ver o piso isso vai ser nos próximos meses é de fato a gente precisa pegar os piso só que a gente também tem que se programar pra comprar só que a gente vai pros piso onde o nosso vai vir sem as coisas mas tem todo o acabamento a gente vai comprar o piso agora e vai deixar a merda doante é isso a gente não é a gente guarda a grana do piso e quando entregar a gente vai lá e busca o piso é assim vai ter linha nova até lá é preciso desesperado quer comprar as coisas não quero comprar é porque a gente tá vendo que o dinheiro não está muito é assim né a gente pega a grana do piso e guarda e quando for legal vai estar muito você sabe quanto custa uma geladeira? a gente é menos que o... três palmas não tem menos que um pc veja Priscila dona de casa cuidando da cozinha queimando o arroz eu não posso nem contestar que isso é verdade então, é isso de todas as que eu mais gostei foi essa não queria toda essa mescla de cor, não eu queria o contrário não, não era não eu queria tipo aqui mais claro e não esse tom eu queria assim pro apartamento inteiro na verdade fica mais bonito sei lá a gente vai dar mais uma olhada e ver se acha uma fotótica pra revelar um filme fotótica? que ano que você vive mano? eu sou um cara com a suta vou procurar um lugar pra revelar um filme em que ano que você vive? isso aqui é a vida adulta se prepare olha a gente tá comendo a gente veio numa padaria aqui é que a gente gosta bastante tem lanche de matadela e tal é e as coisas são bem baratinhas aqui eu peguei um café de gato a gente mostra depois eu nunca tomei é, tá chegando ali ele é... ele é muito gostoso aqui gente é perto da academia vende os cookies da Glaucia que vocês iriam experimentar eu sei que vocês assistem meus vídeos olha não tem mais nenhum só tem dois viu então a moça falou que a galera aceitou muito bem então fico muito feliz por você aliás peraí uma amiga minha comprou os cookies seus também a Isabela e ela gostou muito viu eu vi o stories dela estou fofocando aqui no vídeo então pra quem não conhece a Glaucia eu vou deixar o contato aqui gente comendem esses cookies é sério não, não encomendem não vocês vão acabar com o salário de vocês em cookies é mas ela faz cookies especiais de épocas sazonais e é muito gostoso muito é sério beijo Glaucia manda cookies pare de pedir as coisas ai brincadeira tá gente pelo amor de Deus eu bati de verdade atrás das câmeras e vocês não vão ver bicho tá vendo? ai ele tá todo vermelho tá engraçado a gente tá olhando som agora tá vindo meu cafezinho eita eu não vi como que era o processo se o pó já vem nesse saquinho que a gente já tinha visto isso daqui na internet pra você fazer uma porção de café você não viu na internet? o Japão nosso não mostrou uma vez? mostrou sim a Priti mostrou um desse você pode achar e eu pedi desse daqui né daí eu acho que esse pó já vem no nesse sachezinho aqui eu vou esperar mais um pouquinho chama DEEP 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 qual? DEEP DEEP ou DEEP? é isso mesmo é isso mesmo vem o pózinho já vem na no sachê achei bem legal queria achar queria achar disso aqui pra comprar no supermercado porque as vezes eu vou tomar café em casa lá e meu pai faz duas garrafas de manhã só que as vezes eu chego em casa e acabar nas duas garrafas porque eu não tomo café então no apartamento ele vai ter que se virar é mesmo e eu fui amarrar meu burro eu aprendi a fazer café não vou não meu brinco aprendi a fazer café não vou não meu brinco olha esse lefinho de mortadela quem for de São Paulo sossega o dedinho tá eu sei que o de vocês é o maior é mais bonito e mais gostoso mas é muito difícil achar isso aqui em São Carlos eles começaram por agora né fazer esses lanches de mercadela um pouquinho de prato e a princesa pegou um mistinho de presunto com catipiry e olha que saudade que saudade que saudade palavras da corizinha a gente tá a Leticia falou que tinha a Leticia falou que tinha um plug aqui vem correndo ver mas não tem mais acho que é vendeiro já olha o Leandro esse é o Leandro tem graça então vamos lá é? não sei o que você falou falei que eu vou comprar uma caminha de cachorro bem confortável porque senão quando o Leandro me encher muito o saco ele vai dormir na caminha do cachorro vocês tão vendo aí o que eu passo né? tá chateada a gente não filmou muito mais pra vocês porque a gente saiu pra jantar com meus pais e é isso aí é? sim eu preciso de um dispenser de o que eu chamo aqui? de feno pra pipoca mas a gente não cachorro pra comprar ai eu tava vendo um vlog da Bruna Vieira e ela falou desses potinhos aqui ó que eles são retráteis e ela trouxe a Berry que é a cachorrinha dela pro Brasil e ela falou que foi muito útil na viagem um potinho desse tipo pra pôr a água, a ração deve ser útil mesmo a pena que é bem caro nossa mano toma de sua casinha agora então é isso gente até já já olá pessoas estou aqui no setário de gravação hoje, domingo e é isso aí desmarquei o compromisso que eu tinha na verdade desmarcaram e agora a gente só tem mais três pra fazer eu tenho que gravar um DVD ainda é isso aí vamos levando esse é o nosso domingo eu não sei se eu vou gravar mais vídeos eu acho que não porque eu não tenho espaço no computador do Tico pra gravar a gente precisa comprar um HD urgente é isso aí bebezinha hoje até já já oba a gente tá oi 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 a gente tá indo agora pra uma reunião com uma marca daqui da cidade uma marca nova oi oi você entrou em contato com a gente falou que não gostou muito da Priscila eu sou um hambúrguer você eu sou um hambúrguer você eu ouvi isso hein então a gente vai lá conversar com ela pra ver o que que aí o que que ela tá buscando se a gente pode atender o que ela precisa porque se é uma coisa muito grande assim que a gente sabe que a gente não consegue fazer a gente não pega porque a gente tem bom senso né nunca faça sua marca parecer maior do que ela é então se a gente aguenta a gente abraça se a gente não aguenta a gente indica alguém que possa fazer se a gente conhecer se não pelo menos o contato tá feito pra uma próxima oportunidade alguma coisa roda a gente vai vamos lá trocar uma ideia depois a gente volta e comenta ou não o que aconteceu a gente vai poder comentar né é vamos ver fazer baliza gente puta que pariu você tem uma preguiça de fazer baliza mas eu não sei fazer baliza sabe sim tá feita a pessoa tem preguiça tem preguiça tem preguiça de estacionar na frente da minha casa que tem uma caçamba antes do portão que vaga estranha olá e aí beleza deu certo a reunião não vamos entrar em detalhes porque vocês vão ver no canal não deu nada certo não deu nada certo porque a Lúcia vai acabar com a região queria agradecer publicamente a Lúcia pelo governo do nosso trabalho enfim vocês vão ver o resultado depois mais pra frente no canal né é agora vamos lá estamos indo na caixa porque a vida continua né a gente continua pobre é aconteceu que a a caixa descontou desconto descontou desconto descontou desconto a caixa quando a gente abriu o consórcio o consórcio o financiamento empurrou na Priscila um seguro de vida dizendo que era obrigatório e não era obrigatório mas ela fez com as taxas da conta corrente só que a gente pagou ano passado à vista esse seguro de vida da Priscila sim a gente pegou 2 pau à vista acho que isso não foi isso e agora esse mês descontou noventão da parcela porque veio parcelado em 12 só que acontece essa conta da caixa a gente só usa pra pagar o apartamento eu não gosto da caixa aí descontou a parcela do seguro da Priscila e não tinha grana pra cobrir o apartamento então ficou faltando lá noventa reais e a gente vai ter que vir lá e repor é então e é isso agora a gente tá indo lá ai tá um domingo muito calor muito preguiça vai chover mais pra frente vai chover e com cheiro de calor de cavalo a cidade inteira está cheirando bosta a gente ficou em 2018 cidade com quase 300 mil habitantes se os caras não fazem cavalgada na cidade as principais vias da cidade é, cavalgada enfim mas tudo bem vamos lá as ruas estão todas cagadas de cavalo é isso é aqui não é para os caras ter passado será que as bosta cobriram os buracos? olha olha em caso me surpreendem umas coisas até lá enfim vamos lá até daqui a pouco oi 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 vamos terminar esse vlog por aqui comendo de novo porque é isso que a gente faz então se você gostou desse vídeo por favor dê um joinha pra gente se inscreva aqui no canal e siga a gente em todas as redes sociais um beijo até o próximo vídeo tchau